A solenidade aconteceu no auditório do Palácio Augusto Franco. O espaço ficou lotado durante a posse dos cinco aprovados do último concurso realizado para o cargo de Procurador do Estado, pleito que contou com mais de 3 mil inscritos e teve o resultado homologado pelo governador Fábio Mitidieri em maio deste ano. A corrigidora-geral da PGE, Gilvanete Lucila, foi a responsável pela leitura do termo de posse e pela saudação aos novos colegas empossados. É uma alegria, uma felicidade nesse momento hoje, podermos dar posse a cinco novos colegas que vêm com bastante disposição, energia, para crescer o trabalho da Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe, que vem sendo um trabalho de parceria com o governo, um trabalho de orientação. E é, como eu sempre digo, vem para defender a coisa pública com seu mais alto respeito e credibilidade. A chegada dos novos procuradores foi comemorada pelo presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Sergipe, Augusto Melo. A chegada de novos colegas à Procuradoria do Estado é com muita alegria, principalmente para atender às demandas do atual governo, para que as políticas públicas eleitas por ele, para a população, elas possam ser implementadas. Então, não resta dúvida que é fortalecimento não só do nosso trabalho, mas especialmente as políticas públicas que serão entregues à sociedade diante do governo atual eleito pela população. Para o Procurador-Geral do Estado, Carlos Pina de Assis Júnior, a data não apenas é digna de celebração, mas histórica para a Procuradoria. Um dia muito importante, uma demonstração, mais uma, do governador Fábio Mitidieri, de compromisso com a advocacia pública, com a nossa PGE, agora dando posse a cinco novos colegas, cinco novos membros, que se somam ao corpo já existente na defesa dos interesses de Sergipe. Seja no âmbito judicial, representando o Estado de Sergipe nas diversas esferas judiciárias do país, seja também no âmbito da atuação consultiva, dando orientação, dando segurança jurídica para os programas, para as políticas públicas que o governador e seus auxiliares querem desempenhar em prol do povo sergipano. Durante o discurso, o governador Fábio Mitidieri fez questão de reforçar o compromisso do Estado com o fortalecimento da Procuradoria, órgão que o governador apontou como crucial em sua gestão. Um orgulho para a gente reforçar a nossa Procuradoria, que eu sempre digo que a Procuradoria está aqui para defender os interesses da sociedade e nos blindar também, porque a partir do momento que ela aponta o que é que é legal, o que é que não pode ser feito e nos orienta, ela também ajuda a proteger o gestor. Então eu estou muito feliz de poder, no dia de hoje, estar dando posse a eles. Atualmente são 18 concursos já realizados na nossa gestão, agora a educação que a gente vai lançar no próximo mês, iremos para o 19º e vamos continuar avançando, porque são pautas relevantes e concurso público é uma pauta importante também, porque oxigena a gestão e traz novas ideias, novas pessoas para colaborarem com o serviço público. Então hoje é um dia para celebrar a Procuradoria reforçada com cinco novos procuradores. Dos cinco empossados, dois são baianos, um do Distrito Federal, um do Piauí e outro pernambucano. Todos com histórias histórico e enriquecedor. Flávio Rogério Moraes Vasconcelos deixa o TJ de Pernambuco após 12 anos como analista para reforçar a PGE. É um concurso muito disputado, né? A gente sabe que cada vez mais a competitividade está alta e é muito difícil a gente lograr uma aprovação, principalmente entre os primeiros colocados, né? Doze anos como assessor de magistrado e vou tentar trazer essa experiência para cá, para Sergipe. Guilherme Fernandes Alves atuava na advocacia privada no Distrito Federal. O concurso da Procuradoria foi a primeira tentativa no serviço público, motivo de sobra para a posse ser muito comemorada. Eu advoguei na iniciativa privada durante seis anos e agora estou tomando posse no cargo de Procurador do Estado e cada um tem seus prós e contras no âmbito público. A gente pretende defender o interesse público, atender a sociedade e trazer o nosso melhor. João Alberto Leonardo Clemente Júnior nasceu na Bahia, mas vive em Sergipe há 20 anos. Atuou como analista técnico do TJ, do MP e, por último, como advogado da União, até conseguir ser empossado como procurador. É um momento de muita gratificação. Estou muito realizado hoje, concretizando o sonho. Sempre quis ser advogado público. Viajei o Brasil fazendo provas e, hoje, tenho a honra de ser advogado público no Estado que me adotou, que é Sergipe. E pretendo exercer-se imunos com a maior vontade e a maior eficiência possível e retribuir tudo o que o Estado Sergipe me deu até hoje. Natália Maria Santos de Araújo, única mulher entre os empossados no dia de hoje, é natural de Ilhéus, na Bahia. E mesmo sendo aprovada em outros quatro concursos, resolveu assumir a missão em Sergipe. Agora, espera incentivar mais mulheres a buscarem o serviço público. Uma honra estar compondo, enquanto mulher, os quadros da instituição e espero que cada vez mais mulheres possam estar ocupando não apenas os espaços privados, mas também os públicos. E, assim, existem outras colegas que foram aprovadas no concurso que em breve comporão o quadro da instituição. E, inclusive, a própria PGE promove diversos programas de equidade de gênero justamente para poder trazer cada vez mais a participação feminina nessa atividade tão nobre que é do Procurador do Estado. O piauiense Paulo Henrique Martins de Lima chega à PGE trazendo a experiência de já trabalhar como Procurador no Estado de Rondônia. A meta agora é colocar o conhecimento em favor dos segipanos. Eu acredito que a experiência que eu tive no Estado de Rondônia, por mais que tenha sido breve, foi muito enriquecedora. E, inclusive, chegar aqui no Estado de Sergipe e ter a honra de representar o Estado, compor a PGE é uma honra muito grande. E, inclusive, eu espero que eu possa trabalhar bastante em prol da sociedade sergipana, desse Estado que agora adota como casa.